Ah não, ah não que voltou tudo de novo, eu tive que botar pra gravar isso aqui, olha isso, ah não creio, ah olha meu nível, se fodeu, voltou, eu vou ter pesadelo com esse nível 45, não é possível que voltou tudo de novo, maldito bug, maldito bug, ô mãe, prepara a corda aí pra eu me for... Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, tô trazendo mais vídeo pra vocês e galera, vou ter que refazer todos os meus presets aqui, porque voltou todo meu nível de novo e hoje é treino 12 inscritos, beleza? Ah, eu vou fazer aqui meu preset e eu vou baixar os treinos, quando eu fizer isso eu volto, beleza? Bom, voltei aqui galera, já tô aqui com os treinos baixados, eu não sortei nem nada dessa vez, eu escolhi mesmo, eu vou escolher aí vários treinos da galera aleatoriamente, enfim, já que senão você tem que ficar botando o código toda hora né? Peguei o treino do Joker, do Lionel Messi aqui do Epic Save e o treino bom aqui do Mani Duin, beleza galera? Vamos fazer esses treinos aqui, vamos começar de freestyle aqui, freestyle vagabundo, valeu pelo nome do Joker, ô louco, meu carro acelerou sozinho? Beleza, meu carro tá acelerando sozinho, pode pá, agora parou, agora parou, calma carro, beleza, beleza, vamos aqui já no primeiro nível, Já que é freestyle, vamos tentar fazer alguma coisa mais ou menos freestyle, né? Só pra, tá, que bosta, tem que jogar mais em cima, agora acho que vai, agora acho que foi, é, agora foi legalzinho Tem que jogar um pouco mais embaixo da bola pra ela subir mais, né? Aí dá mais tempo de fazer o freestylezinho, até que foi legal o gol Vamos lá, ó, o segundo vem aqui do, da parede, opa, misclick, mas talvez eu, ah, não deu, calma Que eu venho aqui, venho aqui de um jeito muito louco, eu errei Aqui, e, 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 é, 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 já que é o treino de freestyle, vamos tentar fazer umas coisas, mas, calma que eu errei já Tem que jogar pra cima de novo, é que nem o primeiro nível, né? Opa! Tá, eu não vou considerar essa porque foi meio bosta, né? Tá, pelo menos dá mais um toquezinho aqui, não Aqui embaixo da bola Tentar fazer o ceiling drag aqui, só pra Nunca vou fazer isso Nunca, não custa tentar, né? Tentar de novo aqui Não custa tentar Ah, fui direto Eu vou tentar fazer aqui, só de Só pra demorar bem mais o vídeo Ô louco! Ô louco! Ah, não foi jazer, né? Mas Mas, né? Evolução, evolução começa assim mesmo, ó Até que, até que deu pra fazer direitinho, ó Esse aqui é um redirect, né? Tentar fazer aqui, opa! Continuar aqui, puf, ó, foi bonitinho De primeira Fiz um de primeira, pelo menos No treino já deu pra perceber que é bem da hora Pra treinar aéreos, né? Aéreo freestyle Tem até redirect, que nem esse, no caso Ó, esse aqui também deve ser redirect Deixa eu ver Ah, essa bola vem um pouquinho mais forte do que eu pensava Tá, manter aqui Ah, não Calma, manter, manter Chutar Foi, né? Foi, beleza Beleza, né? Foi pro chão Mas tá valendo Esse aqui não dava pra fazer muito freestyle Porque ela vinha meio rapidinho Deixa eu ver se aqui, opa! Ah, esse aqui dá pra fazer Tá, beleza Esse aqui também era um redirect Foi trade, redirect seguido, né? Contando com... Ó, esse aqui vai ser dunk, por exemplo É dunk Nossa, vai muito forte a bola Caramba A bola vem forte pra... Opa! Sem câmera da bola não dá, né? Sem câmera da bola Foi Tá Foi Mas não quero esse gol, não Eu vou tentar fazer um mais decente Errei Aquele ali foi meio sem graça, né? Calma, errei de novo Esse dunk é meio... Meio... Digamos que... Ah, agora foi Tá Esse aqui tá mais valendo que o outro, pelo menos Esse aqui foi mais direto Foi mais forte 97 km por hora É louco Calma Ei! Ah, não deu Que urgente Errei de novo Bip! Ah, agora foi Dei aquele totózinho Aquela... Aquele totózinho ali no gol, né? Tuf! Ah, legalzinho, legalzinho Ó, deve ser outro dunk Pra trajetória É, outro dunk Foi meio forte Mas dá pra pegar aqui, talvez Ah, foi É É, pra ser de segunda Pra ser de segunda Vies O que é que tá valendo? Esse aqui é condução Padrão, né? Ah Ah, tá Calma que a gente Primeira Tá fazendo legal Ah, esse aqui foi bonito, hein? Esse aqui foi legalzinho até a condução Foi de segunda já Deu pra fazer uma condução legalzinha E tals, né? Vocês estão ligados? Beleza Como eu perguntei aqui O primeiro treino Freestyle Vagabre Se não me engano é do É do É do Calma, deixa eu ver aqui Eu fiz 20% Opa Ah, vai errado É do Ah, tá É do Joker, né? Treino muito bom Vou fazer aqui do Epic Save agora E das Qual é que é, né, meu? Epic Save Ô, louco Calma que eu estou acelerando Beleza Beleza Ah, eu defini Acho que eu pulei muito antes Dá pra ter pulado depois, né? Dá Opa Nossa A bola vem forte Calma que dá Calma que Ah, esse aqui De boas De boas fiz de segunda Dá pra ter feito de primeira, né? Mas Foi de segunda Ah, esse aqui De boa também Beleza Fiz uma de primeira Pelo menos já Pra não ficar com 0%, né? Até que foi legalzinho Tirada Vamos ver se aqui Nossa A bola vem no foguete Calma que dá Ah, foi Travei a bola na trave Beleza Beleza Vamos ver se aqui Ah, nossa A bola vem fortezinha Até Opa Calma Como é Como é que eu não Ô, louco A bola vem muito forte Eu vou até ver Quanto por hora que vai a bola Só pra ter uma noção Quanto forte que é o negócio Caralho 128 Mas acho que dá pra defender Ah, defendi Beleza Eu não sei o que eu fiz Não mudei muito Do que eu tinha feito antes Mas defendi nessa vez Sei lá Mas tava dificinho Essa aqui Ó, o carro começa a bugar Pelo jeito aqui Ah Ah, o carro começa a bugar Eu tenho que esperar ele alinhar Agora vai Ah, quase Calma, alinhou Agora vai Sem pular Agora pula Ah, agora foi É, que pra sair ali da parede Não tem que pular, né? Tem que pular depois Aí deu certo Eu quero ver como é que foi Ó, foi bonito, hein? Foi lá No ângulo Parece que a bola Ah, eu tô dentro do gol Que burro que eu sou Tem que ir pra trás Então eu vou aqui tirar Beleza, eu tirei Tá, se fosse em situação de jogo Isso aqui seria gol deles, né? Porque eu tirei a bola Foi pro meio do mesmo jeito Então Não ia juntar muito Eu acabei Nem percebi que já tava no final 15% Cara Os treinos são muito Pica de vocês Na moral Como é que os caras Desenvolvem essas fases aqui Nem eu Tenho ideia de como Vocês têm ideia Fazer essas fases Nossa, enrolei Muito agora Nossa Cravei minha língua Eu vou aqui jogar o outro Esse aqui foi de save, né? All-star Eu treino mais Tento treinar mais um pouco de defesa Porque eu sou meio ruim em defesa Vamos fazer agora esse aqui Treino bom Do Mane Doin Né? O do Lionel Messi Que foi de save, mano Foi muito bom também Ah, o carro começa acelerando Calma, carro Calma Que eu não tenho nada Fazer o primeiro Ah, a bola vai muito lenta Tá, é só pegar a manha Da bola Aqui Ai Foi A bola vai muito lenta Você tem que ficar Rodando ali Fiquei rodando Parecia um parafuso, ó Só rodando de um lado pro outro Vamos lá Esse aqui Esse aqui deve ser um dunk Opa A bola veio Dá uma entortada Muito louca Tá Errei Calma A bola vem muito torta Dá pra alinhar Opa Vai, vai Ih Ah, ia direto Calma Muita calma Nesta hora Agora vai Agora não tem erro Ai, pra cima Foi por cima Vamos Beleza, agora foi Agora foi Eu não sei o que eu fiz ali no ar Foi um freestyle Meio Meio Estranho Fiquei Rodopiando Muito estranho, cara Muito estranho Vamos lá Esse aqui é condução também, né Ó Vou fazer de primeira Esse aqui Ah Esse aqui tem tempo Esse aqui tem tempo Calma Mantenha a calma Aqui Ah, errei Opa 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 Foi Beleza Foi, foi, foi Temos que fazer um de primeira Pelo menos Só pra não ficar 0% Só pra, né Esse aqui foi legalzinho A condição Esse aqui vem de lado Ah, esse aqui é parecido Com o treino ali Do Tinha feito já Calma Calma Tem que falar só uma vez Esperar a bola vem E tu Foi Foi Eu peguei no Meio que no farol Do carrinho ali Na parte de água O jornal dele, né Olha ali, ó Falei aqui na roda quase Tem que manter a calma Pii Tá, vai ser gol Mas, né Não quero que seja Esse golzinho aí Vamos ver aqui Troquei Completar Esquei sacanagem Esquei sacanagem Está fazendo um decente, né Não foi Não foi Ah, não foi de novo A bola está Me trollando Foi É, dunquezinho Engraçado até Meu Deus Deixa eu ver Toquei Aqueles dunques bem bosta Ó, o dunque aqui Acho que eu vou fazer só Aê Fiz Só pra Não ficar 0% Não ficar 0% Esse aqui bem Acho que é outro dunque É, calma Hum, não Não de novo Meu Deus O que tem hoje? Entrou Tá, beleza Não entrou De novo Vai, vai Ah, agora foi Graças a Deus Graças a Deus Não é graças a Deus É graças a Deus Vamos lá Esse aqui é o All Drag, né Se está mirado na parede Quer dizer que fazer o All Drag Deve ser a intenção, né Opa Calma Tentar dancar aqui Ah, danquei errada Estava muito perto da bola Esse aqui é só Esse aqui é o All Drag Da hora a gente fazer Dancar Ah, foi Travei a bola ali No travessão E foi Foi de segunda Foi bonitinho Até esse gol Agora vindo da direita Ah, vindo da Do foda-se aqui Calma Hum, tá Mira tá como Tá uma porra Vamos ver de novo aqui Da direita Esse aqui é o lado Que eu mais gosto de fazer Mas Que Errei o dunk Errei o dunkson Calma Opa Adiantei muito Aquela aquele toquinho aí Ah, foi pra baixo Ah, foi legalzinho Foi diferente Foi diferente do que eu faço Eu dei um toquinho na bola ali Ó Muito engraçado Assim ó Pim E a bola baixou Se ela continuasse Mais alta Acabou Treino bom É bom mesmo, mano Pro Striker 12% Esse que é o treino Se não me engano Deixa eu olhar aqui Dar salve aí Pros que criaram o treino Salve aí Pro mano Joker Pro Lionel Messi E pro Mané Doin Os treinos são muito da hora Na moral Não teve nenhum treino até agora Que eu fiz os inscritos Que eu falei É uma bosta Tá Eu não falarei em vídeo Mas Realmente não teve Porque Todos foram bons E lembrando Eu vou deixar o código De todos os Os treinos Na descrição Beleza Ou se você quiser Acho melhor pra você Pausa aí No vídeo Mas acho que é melhor Na descrição E daí é só copiar E colar Lá no jogo E agora que dá pra jogar Treino de multiplataforma Eu posso jogar Tanto treino do PS4 Do Xbox Antes não dava Desatualização E Eu escolhi esses treinos Não foi tipo Nossa Eu escolhi esse aqui Eu peguei treinos Dos vídeos mais antigos Já que Sei lá Tipo o pessoal falou que O Giovanni se não me engano Falou que era meio ruim Sortear Porque daí o pessoal Ia ter que ficar colocando Em todo vídeo O código Eu pensei nisso E falei É verdade É chato o pessoal Ficar Indo colocar todos os vídeos Do código do treino Pra cair no sorteio Então eu vou Ir pegando Todos os treinos Que vocês irem botando Ao longo do tempo Beleza Não é Por exemplo Nesse vídeo Se 30 pessoas Colocarem os treinos Eu não vou jogar Os 30 no próximo vídeo Eu vou jogar Os 3 4 Beleza Dessa vez eu joguei 3 Até que o vídeo Não ficou tão longo Fiz até rapidinho Os treinos Mas é que eu Tô com pouco tempo hoje Não, mas tá 3 Mas vamos que vamos Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem o código aí Dos treinos de vocês Na descrição Beleza Que eu posso acabar pegando Pra fazer o próximo Vídeo de treinos Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Aquele abraço Valeu E eu Fui Tchau 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 Tchau